A pegada de raqueiro Quando você vai perceber que eu lutei pra te ter Se quero ao meu lado eu sei Que a minha fama não é boa eu vou Me chama de beijado e faz o mais Eu não quero mais essa vida de paz Quando é que você vai perceber que eu lutei pra te ter Se quero ao meu lado eu sei Que a minha fama não é boa eu vou Me chama de beijado e faz o mais Eu não quero mais essa vida de paz Tô precisando de dengo, não Tô nem aí pra roler, tô nem aí pra roler Só tô querendo você Eu só tô querendo você Tô precisando de dengo, não Tô nem aí pra roler, tô nem aí pra roler Só tô querendo você Eu só tô querendo você Paga tudo e vem me ver Tá aí o som do grave estourado dos paredões Se é pegada de vaqueiro Isso é João Gomes Quando você vai perceber que eu lutei pra te ter Se quero ao meu lado eu sei Que a minha fama não é boa eu vou Me chama de beijo safado mas Eu não quero mais essa vida de farra Quando é que você vai perceber que eu lutei pra te ter Se quero ao meu lado eu sei Que a minha fama não é boa eu vou Me chama de beijo safado mas Eu não quero mais essa vida de farra Tô precisando de dengo, não Tô nem aí pra roler, tô nem aí pra roler Só tô querendo você Só tô querendo você Tô precisando de dengo, não Tô nem aí pra roler, tô nem aí pra roler Só tô querendo você Eu só tô querendo você Paga tudo e vem me ver Um abraço aos caras, Jerichal Tamo junto